Fundação Arrissaum Russo, o governo da CIA atua em instala a acessibilidade física e redifício no fato em público, onde facilita a emarrodeficiência, Cira. Diretor da Fundação Arrissaum, Domingos Talo Mau dos Santos, afirma que o governo ratificou na Convenção Internacional Direito da Emarrodeficiência, no assaio na despaiso ministerial, onde só condiciona a mobilidade para a acessibilidade cidadão e redifício público no comercial, mas bem, a maioria é difícil no fato em público, Cira, e Timor-Leste, cidadão que instala a acessibilidade física, Cira. Diretor Arrissaum, suba linha ministerial, atua loca recursos, onde implementa plano ação nacional de eficiência, Tinanrijunrua, Ruanuluracenida, Torrijunrua, Tolunulu, onde garante construção edifício público, privado, no construção estrada, Cira, assegura a acessibilidade física, para a emarrodeficiência. A importância do governo implementa a acessibilidade, para a emarrodeficiência, Cira. O edifício público, Cira, e Bema, que ele, ali, já nessa escola, saúde, e nem aquele estado que o governo, ele, já precisa ter importância, atua linha e tenha maluco, Cira, rodaficiência, cira, ele, acessibilidade, a educação, acessibilidade, a saúde, nem mais fácil, atua, ele, cira, ele, acessibilidade. Uma recomendação para o governo da Cira, que ele implementa a política, que ele, ali, vai, a ratificação, convenção, direitos, vai, emarrodeficiência. Iha Fatin Hanestan, diretora, Rádio Comunidade e Deficiência Timor-Leste, emerenciana Alves Ateten. Agora, o governo se implementa a política e a inclusão, Cira, também é difícil, no fato em público, Cira, para que, Cira, instala acessibilidade, para a emarrodeficiência, Cira. A gente envia a deficiência ainda, a caraca, que, em que recomenda, vai, a parte do governo, ele vai, a parte do governo, não é, onde está, atu, bele, haré, diak, liutang, conaba, acessibilidade, tam, vai, te, culé, conaba, acessibilidade, nem é. Te, precisa, tem que, a gente, acessibilidade, nem, mas, deemag, atu, um, emarro, deficiência, cira, bele, acesso vai, ir, a parte saída, de, exemplo, educação, vai, a serviço, Então, o Ministério das Obras Públicas é um despacho ministerial número 8, barra MOP, barra 8, barra Rua Nulu, que condiciona a mobilidade e a acessibilidade do cidadão e do edifício público no comercial, mas a construção do edifício no fato em público, barra que o cidadão e a acessibilidade do edifício. Em se estira, Albitu Alves, Flavio Barros Bertetelli.